Música Meu amigo foi baleado, vê se o nome dele não tá aí Pode entrar Deu mole rapaz, guerra Deu mole mesmo Tava na guerra, tava no tiroteio Não tinha que ter pegado o jacaré Com licença Onde é o pronto-socorro? Que bom de chegar lá, atividade Puxando todo mundo Puxando 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 Fala, meu velho! Oba! Chega em mais. Grande acerola. Nunca mais nem vi aqui na área, meu velho. É, trabalho, filhos... Eita, meu velho, tá lascado. Mas fala aí, pô. Você faz jogo nesse rádio aí, meu velho? Pô, esse aqui, cara, nem dá. Eu gosto muito dele. Pô, é do bom mesmo. É aqui, ó. Toca CD, tem coca-filha. Puta CD e rádio. Rádio. Esse aqui ainda brilha no escuro. Pô, meu velho. 50 prata nele. Tá na mão. Então, poderosa, me ajuda, por favor. Tá bom, vai demorar nada. Ah, tá bom, já ouvi. O que é que eu ganho com isso? Ah, você pode escolher. Hum? É. Isso. Pô, tô a hora pra assistir. Tem que fechar com uns errados? Vou botar isso aí, cumpadi. Tá vendo, meu cumpadi? Tá vendo aí? Mais de arroz. Tá vendo aí, como é que é o bagulho? Tá vendo aí? Caraca. Pô, meu velho tá ousado. Quanto é 50? Muito massa. Mas tem um porém. Vá vencerola. Pô, tem um amigo meu lá no hospital, tá ligado? Tem que buscar ele. Acaba esse galho pra mim. E o Caba tá vivo ou tá morto? É isso aí, cumpadi. Vai ser lá no morro? Atravessando o Tomás. E o Zé da Praia, mano? Será que o Zé da Praia vacilou, cara? Estão falando que o Zé da Praia fechou com um tulé. Quem? Zé da Praia, caguetou? Nada a ver. Ai, esse Madugadão acha que ele é X9, ele é X9, cara. Então, ele não pode nem saber que eu tô fechando com um tulé, senão eu tô ferrado, cara. Deixa na mão não, poderosa, por favor. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, mas teu vasquinho aí tá uma vergonha, parceiro. Fala sério, meu irmão. Tu quer falar do meu time? Porra, meu time tá melhor do que o teu. Toda ronda tu quer falar do meu time, parceiro? Porra, claro, porra. Você era um tal de al-tigre aí da pata quebrada, porra. Ah, não mete essa, parceiro. Como é que pode, cara? Vamos mudar assunto. Olha só o colchão dessa preta, meu irmão. Vou abordar a milhante. Olha a coxa dessa preta. Acho que é negra pra deixar a polícia maluca, parceiro. Tem fogo? Pois, tenho. Até dou um vulcão pra você, parceiro. Que isso. Obrigada. Por que você não para de fumar, pretinha? Ai, eu já pensei em parar de fumar. Pois, faz mal, sabe? Eu sei. Às vezes me dá falta de ar aqui, ó. Falta de ar bonitinho. Eu não consigo respirar. Sério? Não consigo respirar, é sério. Que preta pra deixar a polícia maluca. Felícias da carne? É porque o meu irmão, ele trabalha num açougue. Aí me chamaram correndo e eu não tinha jaleco. Eu peguei o dele. Não, esqueça o seu irmão. E aquela sua amiga? É, vamos esquecer o meu irmão. Mas você tem cara de ser casada. Não consigo nem respirar. Ah, é. É verdade. Ei, 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 ei. Você pensa que vai aonde? Eu... Eu... Você vai aonde? É... Não. Você vai aonde? Você não pode sair sem assinar isso aqui, não. Ah, tá. Eu esqueci. Você quer me prejudicar dessa maneira? Desculpa, mas... É aqui, né? É aqui, ó. Tá novo aqui? Sou. Hum... Percebi. Boa noite, hein? Boa noite, hein? Olha, mas agora eu vou embora porque acabou o meu horário. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Débora. Não, Sandra. É Débora ou Sandra? Sandra e Débora, os dois juntos. Depois a gente conversa. Peraí, tem um telefone que você não deixou pra mim? Depois eu volto. Que isso, parceiro. Peraí, pô. Mas tu viu que ela me deu uma hora, não viu? Vem cá, ela deixou mais cara pro seu. Peraí, pô. Peraí, pô. Vambora, vambora. Peraí, pô. Demoraram demais. Peraí, pô. Peraí, pô. Não, é o mesmo cara. Não, polícia ou polícia, mané? Polícia ou polícia ou polícia? Peraí. Desculpa. Peraí, pô. Aí, dá um jeito de tirar o cara daí que pode ficar lá perto. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Agora o que a gente faz? Peraí, pô. Peraí. E ola! Que isso? Guaranginha. Chama o médico. Guaranginha. Guaranginha, chama o médico. Por favor, tira o meu de mim. Chama o médico. Guaranginha, chama o médico. Guaranginha, para. Para, Guaranginha. Guaranginha. Seu cachorro. Levanta seu cachorro. Se tu é o Maranhão e o bonde do Tulé, uma cara no chão, um plano sinistro, de primeira linha. Tirei ele de lá, eu sou o Laranjinha. Se tu é o Laranjinha, não pode pisar na bola, não pode esquecer do seu Broden Acerola. Quando eu mando essa rima, as gatinhas passam mal, tipo missão impossível, lá no hospital. Ele rebola, barulão. O que é isso, Ju? Qual foi? Pai, Tia, resolve logo esse bagulho. Aí, o Caio é comigo, tia. Não, fica na tua que eu não tô falando contigo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe o vídeo pra galera. E lembrando, o saco do maluco é o Instagram novo, que o outro, a gente perdeu acesso.